Eu já não estou em você, você me confessou Você me dá mentre para não fazer negócio Quem me pode fazer só Um pouco do rosto Senhor, eu make você Tamos calma, quando aconteceu Com minha análise Com sua análise com minha amostra Não tem'. Tchau, tchau. Vamos fazer nossa saideira Estamos aqui desde 6 horas da manhã Vamos fazer nossa saideira Vamos fazer nossa saideira Vamos fazer nossa saideira Vamos fazer nossa saideira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL